Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama perceber que me crio demais O seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira que não pega mais E aí, você sabe o que é? É o canal putaria dos fluxos, tá? Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro cachorro, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Pouco metros guardando frio ali Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro cachorro, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Pouco metros guardando frio ali E nem se importa mais saber do que eu sinto Pouco metros guardando frio ali E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxos, tá?